29 anos e visa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve rapaziada, bom dia pra geral, boa tarde, boa noite, bom dia que agora é 5 e meio da manhã. Esse é mais um videozinho pro canal, vamos agarrar e fazer entrega na Fordinha, eu e o Teto, cheguei de Uberlândia hoje, era 2 horas da manhã, recordei 4, tomar banho, recordei não, só encostei na cama já, levantei de novo, até que eu tomei banho, ajeitei minhas coisas. Bora iniciar então mais um videozinho, olha aí, paisagem mais linda que Deus proporcionou pra nós, se liga na doida. Eita carro doido, rapaziada, é, lembrar vocês aqui mais uma vez, vou deixar aqui fixado, a gente vai estar com um novo editor agora de novo, agradecer o Zezinho aí pela participação das edições dos vídeos, o tempo que ele editou os vídeos pra gente, é, não tava batendo muito bem os horários, os treinos aí, eu até tinha dado uma desanimada de dar uma gravada, e agora a gente vai ver se volta de novo a gravar, tamo com um novo editor. Esse seu nome dele agora, vai me desculpando, já bota pro Instagram aí, Chuck Norris, eu sei que ele é, eu acho que do Rio de Janeiro, porque o telefone dele é 0,20 e pouco, e galera, queria falar pra vocês aí, lembrando que a gente tá fazendo aí a ação da nossa Saveiro, e a gente vai levar pra vocês a qualquer lugar do Brasil, tá rolando do iPhone, hoje é na terça, não sei que dia que esse vídeo vai sair, e talvez já tenha saído, então nem vou falar do iPhone, mas alguém amanhã vai acordar com sorte. E o próximo é Saveiro, já tô querendo finalizar, é, vai vir depois a Fiorino, o Jetta, também vai vir a F250 com rodão 24, com essa um ar que eu comprei aí pra vocês, então galera, tô olhando aqui pra câmera, aqui, de vez que a câmera desse telefone tá travando, por isso que é um erro da Apple, ah, agora eu entendi, então galera, é pra você que não garantiu o seu númerozinho ainda na ação da nossa Saveiro, a Saveiro G6, branca, top, galera que sabe que eu compro os carros como se fosse pra mim, é, só, máquina doida, eu vou levar pra você em qualquer lugar do Brasil, pessoalmente, a Saveiro G6, branca, suspensão A, roda zera, interior todo preto e os bancos de couro, e o melhor de tudo, né, o kit problema que é o som, lotada de som, tem mais de 20 mil reais aqui, só de som aquele carro, o carro tá avaliado em 100 mil reais, alguém pode ser o ganhador e pode ser você, falou galera? Então é isso aí, vamos mostrar aí pra vocês a fordinha, iniciando mais um dia aí na graça de Deus, o Pai do Céu possa abençoar o nosso dia e nossa caminhada, a de vocês também que tá assistindo o vídeo, então pra você que tá chegando agora e não é inscrito no canal, já se inscreveu no canal, deixa o seu likezinho, deixa o seu comentário, rapaziada, igual eu falei esse dia pra vocês, mas pra frente eu vou explicar porque o Gustavinho saiu, a gente não brigou, mas infelizmente ele não trabalha mais comigo, ele quis tentar a vida dele aí, a gente tinha uma amizade muito grande, igual pai e filho, então consideração muito grande por ele, não vai mudar, só que eu um pouco chateado, mas assim, espero que todo mundo entenda, e acalma aí pra gente tá explicando aí o que aconteceu, mas não deixa de acompanhar ele aí não, que ele é um menino abençoado, e se Deus quiser e ele quer, ele vai vencer na vida, falou galera? Então é isso aí, vamos seu mano aí, e quem é o novo integrante agora, já tem rebocão, é o Teta, aí ó, o Teta, o Teta é, já era parceiro nosso há muitos anos aí, e agora ele tá, ele tá choferando a nossa fordinha, já bota o Instagram do Teta pra nós aí, aí ó, arroba Teta, arroba Teta o quê? Teta GFM, aí sim, é que vocês vêm por quê, ai que delícia, ó, Teta ganhou, tem uma unidade top aí, cara, às vezes vai, como funciona pra um, funciona pra todo mundo, tem muito tempo que ali já representa o GFM, até eu trabalhava na forradinha do modelo anterior dessa aqui, vermelha, tava trabalhando na Fiorino, tava até com adesivo de fora a fora, é, até rebocão, manda a foto da Fiorino pra mim depois que eu vou postar pro pessoal aqui pra eles verem, no meio do vídeo, o ex-patrão dele foi vender os carros, tudo, tinha um monte de carrinho de entrega, e ele tava esperando, é, pegar outro carro pra tá ganhando unidade, que já tinha feito o prazo, ele tava nos grupos de unidade, liberar unidade, que hoje pra ser integrante do GFM, galera, é super fácil, galera, só compra o kit do GFM, entra no grupo do pré-protocolo, começa a representar, com o kit do GFM, a gente não cobra mensalidade, o pessoal participar, a gente cobra apenas representação, quer andar com adesivo, camisa, às vezes eu prefiro que, além da pessoa pagar uma mensalidade, compra uma camisa quando conseguir, que as coisas hoje tá muito difíceis, o cara, ah, esse mês eu vou comprar uma camisa, depois por uns dois meses compro mais umas três camisas, então é na medida do possível que a pessoa pode comprar, é, e o tenta pegou unidade, até não tava com unidade, eu tinha tirado o trem do síndrome aqui, e agora a unidade dele é GFM, um, dois, três, quatro, aí, fordinha, falou, galera, então já acompanha o TETA aí, vamos bater dois mil seguidores pra ir lá, pro galera acompanhar, a galera que acompanha nós, é, no Instagram, já acorda lá no Instagram dele, e também tô querendo bater cem mil seguidores no Instagram da TR Bocão, estamos quase chegando aí, estamos noventa e oito mil e alguns quebrados aí, e o canal tinha dado uma parada, né, galera, até um tempo já que tava em duzentos e oito mil inscritos, aí esses dias eu postei no Instagram pro pessoal começar a acompanhar lá, fortalecer, chegamos aí, duzentos ezenove mil inscritos, mas tava demorando muito subir, e também tem muita gente que assiste os vídeos aí, mas não fortalece aí, ativando o sininho pra chegar os vídeos, os vídeos, porque eu tenho até uma caída de visualizações, então já ativa o sininho pra você que não tá ativado, não esquece mais uma vez de dar seu like, ver seu comentário, galera aí que quiser dar ideia de vídeo também, tá uma aberta aí pra vocês, dar as ideias de vídeo aí pra gente filmar, tem muita coisa aí, é, pra gente só tá fazendo vídeo top, só transferir no centro de treze, vamos levar o centro de treze lá pro sul, pra tá mexendo, então vou trocar a caixa dele, é, colocar a roda de iluminio, colocar o trem de iluminio e levar lá pro, feamento São Marcos, um trem assim, lá em São Marcos, pra, pra, tamanho de piscina, pra tá restaurando ele, e a cor que eu escolhi, o caminhão é branco, a gente vai colocar o top line, e a cor que eu escolhi, vai ser o azul, original, do centro treze, Oi? Minha, minha irmã, vai ser feia, hora dessa, deixa eu lavar ela, hora dessa, minha irmã na rodovia, tava lá na fazenda do velho, olha aí, como é que o dia tá amanhecendo, a botinona, minha irmã, minha mãe também, e aí? E aí? Minha mãe aí, minha irmã, tá blogueiro, tá blogueira, você tá saindo no vídeo do canal, aí ela tá gravando, você tava lá na fazenda, tá buscando a mãe? A mãe é fazendeira agora? É, só não entra muito na rodovia, aí sobra, aí sim, olha lá o tetão, ele é maior que eu, umas três vezes, é, então fica assim, então, aí, bora se jogar, tetão, bora, senta lá, agora eu sei que vai choferar o troco, tchananã, a botina saindo do pé, e o couro comendo, eu tava com vontade de tirar a água do joelho, vai ter jeito que agora não, meu Deus, gostou? Botina não caiu, não é a moral? Deixa eu ver, é ou não? ela é enxuscando, popô, dá uma buznadinha pro irmão aí, aí, tchananã, 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 rodombia do cabronco, bora se jogar, tetão tem 1,90 e pouco de altura, tetão, é isso mesmo, tetão tá meio preso ainda, galera, depois ela se solta com vocês aí, tá vergonhoso, a câmera olha pra ele, ele trava todinho o sistema, bora botar pegada então, ó, alô Mike Pinturas, valeu aí pelas meias, meu velho, você sabe, você é a perlinha mais fina, Mike Pinturas, pude apertar salando, tá, você tá arrumando alguns pedaços ali, aí, tá fazendo o curso, curso online, bora se jogar, então é isso aí, quem já não é seguidor lá do Instagram, já segue nós aí, botar o meu Instagram, bocãogfm001, do Tetinha, e do nosso novo editor, vai desculpando aí, ó, Chuck Norris, não esqueci seu nome, mas, é novo editor, galera, pode segui-lo aí, bota seu Instagram pra nós aí, tamo junto, gravar pra vocês aí, o dia de hoje vai ser long, bora aí rapaziada, encostando, mostrar pra vocês aqui, a novidade que eu vou mostrar no próximo vídeo, lembrando pessoal aí, que já garante, seu número na ação, da nossa saveira, que ela vai acabar rapidinha, rapaziada aí, olha o que eu comprei, pra fazer com vocês, no final do ano, vou dar uma ajeitada nela, olha os pneus zero galera, zero, olha aí pra vocês verem, comprei os quatro pneus novos, que esses aqui dão uma ressecada, tá vendo, deu uns papozinho, olha aí, suspensão, aqui o pneu, é, cortou, de ficar parado, tempo demais, a roda tá aqui, aí, olha pra vocês verem, quando eu falo, quer dizer, teto, olha o teto, aqui, você vê o pneu, tá novo ou não tá, aí eu comprei os quatro novos, esse não presta não, recicou, e a carretinha, será que sentiu, então essa aqui, vai ser de vocês aqui, uns dias, vou mandar dar um grauzinho nela, olha que trem doido, depois eu filmar tudinho, mostrando pra vocês, a suspensão funcionando, a suspensão rápida, então é isso aí, finalizar mais esse videozinho no canal, agradecer a todo mundo, que tenha visto o vídeo até o final, falou rapaziada, faz ser a possibilidade de cada um, vou filmar pra vocês, a F-250, F-250 é Saveiro junto, e a Saveiro eu vou levar pra você na sua casa, basta você acreditar, o númerozinho, R$18,90, dois números, R$30,00, R$15,00 cada número, seis números por R$50,00, e a promoção mais violenta, R$20,00 por R$100,00, sai R$5,00 cada número, quem comprar mais números, ganha um iPhone 13 ou 4K no Pix, falou, então é isso aí, tamo junto, pode salvar a sua cada um, até o próximo vídeo, vamos voltar a gravar, é nóis.